Assinado pelo governador Jax Wagner e por representantes de associações das religiões de matriz africana os convênios autorizam obras de reforma e revitalização em templos localizados na capital Lauro de Freitas, Camassari, Cachoeira e Maragojipe O Estado brasileiro é um Estado que não tem uma religião oficial e portanto eu como governador tenho por obrigação pela Constituição brasileira que é acolher todas as convicções religiosas e combater qualquer tipo de preconceito religioso por isso a gente atende a todos, também ao povo de Santos com mais carinho ao povo de Santos pela perseguição que eles sofreram ao longo de séculos na Bahia e no Brasil No total o programa prevê a recuperação e ampliação de 64 terreiros mas que melhorar a estrutura física, as intervenções preservam as tradições dos espaços sagrados Patrimônios Culturais da Bahia Historicamente nós não temos notícias que um projeto desse estivesse sendo executado pelo Estado e que vem exatamente contemplar toda essa comunidade, terreiros de Candomblé e Umbanda que historicamente contribuíram e continuam contribuindo com desenvolvimento social, econômico e educacional da nossa sociedade, mas que até então não haviam sido contemplados com um projeto dessa envergadura